O vereador Luiz Eustáquio defendeu o trabalho realizado pela Prefeitura no combate à Covid-19 e disse que os gastos com publicidade são legítimos. Todo vereador desta casa, qualquer cidadão, tem sim o direito de buscar as informações. Todo governante faz publicidade e aí a gente coloca que é importante que ela seja aceita. Na direção de conscientizar a população, mas todos os governos fazem publicidade. Ver publicitária é algo que ela tem em sua legitimidade. O que eu estaria aqui questionando muito a Prefeitura é se ela estivesse pegando dinheiro só para publicidade e se ela não estivesse fazendo o trabalho dela para cuidar vidas, para salvar vidas no Recife. Isso sim, eu estaria questionando. E é nesse sentido que a gente tem pedido aqui no dia a dia é que a Prefeitura possa investir mais e estamos pedindo. E muitos investimentos estão acontecendo na saúde, na vida, que estão refletindo na vida do Recife. Parece até que só existe propaganda. Existe muito trabalho, muito trabalho realizado pela Prefeitura do Estado do Recife. E aí E aí E aí